Mais magro e com uma vasta cabeleira, o empresário recuperou a alegria de viver e ganhou até alguns anos a menos na aparência. Cali Jury cria coragem e revela a receita dele para o novo visual e o ânimo renovado para encarar a vida e o espelho. Eu pesquisei tudo o que tem no mercado e não foi um mês não, foi assim, desde os meus 20 anos eu vim pesquisando. É implante, tudo o que você pensar, tratamentos, tratamentos eu fiz muitos, mas eu nunca tive resultado, até porque a falta de recurso acaba atrapalhando um pouco. E eu pesquisei todo tipo de tratamento possível, todo tipo de implante possível e eu acabei optando pela prótese. E assim, essa prótese para mim hoje, ela me dá segurança, aonde eu vou, eu posso jogar bola, eu posso correr, eu posso fazer academia, pode fazer o que for e hoje resolveu o meu problema. Você pode ver que hoje eu tenho 42 anos, e às vezes as pessoas dão bem menos para mim. E um dos fatores que me ajudou muito também, porque eu estava muito além do peso, isso me deixava mal ainda. Eu estava gordo, eu estava com 150 quilos, estava totalmente careca, eu olhava para o espelho, eu dava desespero, barrigudo, coisa terrível. E eu comecei a ver que eu tinha que fazer algo para mim, foi quando eu encontrei essa prótese. E isso realmente resolveu o meu problema de uma vez por todas. Por questão de estética ou não, os dermatologistas alertam. Se não quiser tratar a calvície e preferir ficar careca por opção, tudo bem. Porém, é bom investigar as causas da cabeça lisa. A calvície pode estar associada a várias doenças. Por isso que é importante procurar o tratamento. Às vezes o paciente fala assim, não, um monte de gente na minha família é careca, eu vou ficar também e começo a perder o cabelo e pronto, e não procuro o tratamento. Mas existem vários outros tipos, ou várias outras causas de queda de cabelo. Por exemplo, estresse emocional, estresse orgânico são causas de queda de cabelo. Hipotiroidismo, que é uma patologia da tiroide, é causa de queda de cabelo. Algumas outras doenças onde a própria doença afeta o fio, como por exemplo, lúpus. Então, é importante que o paciente venha, procure o tratamento adequado, procure o atendimento adequado. Porque algumas dessas calvícies são completamente reversíveis. O paciente consegue recuperar toda a densidade de cabelo que ele tinha antes. E para os futuros carecas, a recomendação médica é a mesma para qualquer tipo de problema com a nossa saúde. Ao menor sinal da queda de cabelo, procurar imediatamente um especialista. Quanto mais precocemente o paciente procura o atendimento, maior é a chance dele de recuperar a densidade dos fios. Principalmente, mesmo que se trate de alopecia androgenética, que a gente sabe que tem uma evolução, que não tem um tratamento definitivo, um tratamento totalmente curativo. Quanto mais cedo o paciente procura o atendimento, mais cedo a gente consegue fazer com que os fios, que estão na fase terminal, que estão numa fase já de miniaturização, que a gente fala, que os cabelos ficam finos, perdem o viço, perdem o brilho. Então a gente consegue fazer com que esses folículos voltem para a fase de crescimento. Existem tratamentos disponíveis para que a gente consiga fazer isso. Com isso o paciente se beneficia muito, com isso o paciente realmente não tem aquela perda importante da densidade dos fios. Um garoto de 18, 20 anos, que está começando, Esteves, eu aconselho ele a procurar uma pessoa aí, eu não sei nem o que é, não sei se é dermatologista, né, que cuida disso, mas começar um tratamento para evitar a queda, porque depois que caiu, não tem o que fazer mais. A não ser, até tem, mas são procedimentos caríssimos, mas muito caros mesmo, até fora do país, e que talvez a pessoa não vai conseguir fazer. Então o melhor é evitar a queda, fazer um tratamento já de início para evitar que isso aconteça. Porque após isso, eu acredito que só a prótese mesmo, ou então o implante desses caríssimos que existem. Eu acho que na minha concepção não compensa, né, eu acho que a pessoa que se incomoda com isso, e tem essa preocupação, eu acho que tudo bem, o cara tem que fazer. Agora, como não me afeta, eu acho que não compensa, o crime não compensa, vamos dizer assim, né, ou o sacrifício não compensa, então não quero fazer, não vou fazer, é assim mesmo. As patologias dermatológicas em si, são muito difíceis de esconder, né, porque estão na pele, estão no cabelo, todo mundo vê. Então, são muito estigmatizantes, os pacientes sofrem muito com isso. Alguns pacientes são tranquilos, levam bem, mas os pacientes, em geral, se sentem muitas vezes diminuídos, sofrem bullying, que hoje está muito em moda falar do bullying, mas os pacientes acabam procurando porque, ah, o pessoal no trabalho, o pessoal na família, já começou, ah, careca, tem os apelidos, são os mais diversos, né, mas realmente os pacientes precisam de um acompanhamento, principalmente quando se trata das mulheres, que também podem ser acometidas por alopecia androgenética. Então, o cabelo está muito associado com o padrão de beleza, né, e os pacientes procuram, a gente vê que o perfil dos pacientes que estão chegando no consultório hoje são pacientes jovens que estão, que não querem que a coisa evolua justamente para não sofrer com, não só não sofrer com preconceito, com chacota, ou não se sentir mal, eles querem se sentir bem, eles associam a densidade de cabelo com o padrão de beleza, então, procuram, estão procurando o mais precocemente possível, tanto homens quanto mulheres.